Isso que é o mais bacana da consultoria de imagem, porque a gente tem as etapas tão bem definidas que você não precisa necessariamente comprar o pacote completo. Então, ah, cara, eu não tenho dinheiro para investir em uma consultoria completa. Contrata pacotes, contrata pequenos pacotes de serviço e ao longo de um ano você consegue realizar todas as etapas de uma consultoria de imagem. E é muito bacana, gente. Eu trouxe até aqui os benefícios da revitalização de guarda-roupa. Primeiro, ele te ajuda a entender as suas proporções físicas e o seu estilo. Porque quando a gente entende o nosso estilo, a gente entende que vai muito além daquilo que a gente quer transmitir, daquilo que a gente acha bonito nos outros, daquilo que está na moda. Está muito associado ao que é estar bem vestida para nós, ao que é prioridade para nós na hora de se vestir. Está muito associado ao nosso conforto psicológico. Então, quando a gente entende que, ok, eu acho lindo a mulher usar o comprimento midi, mas eu fiz o meu diagnóstico de estilo e eu entendi que, para mim, no meu senso estético, no meu estilo pessoal, não faz sentido. Eu não me sinto confortável psicologicamente usando essa peça. E aí, assim, livra a gente desse peso do tenho que usar, acho bonito e tenho que usar. Não, você não precisa usar, porque existem outras peças que são tão bonitas quanto e que faz mais sentido para você e que te deixa mais feliz. Então, é isso que é muito bacana desse processo da revitalização de guarda-roupa, porque ele tem as duas etapas que eu considero mais importantes em um processo de consultoria de imagem, que é o diagnóstico de estilo e análise de tipo físico. Sem esses dois, gente, não tem como. E o que é bacana? Porque aqui no canal, gente, tem uma infinidade de vídeos. Quem quiser fazer uma maratona vai conseguir, assim, transformar muito já o seu guarda-roupa, vai conseguir transformar muito o seu estilo. Eu tenho relatos fantásticos de pessoas que tiveram transformações incríveis. Eu tenho alunas do workshop que já tinham tido uma transformação fantástica antes mesmo de entrar no workshop e depois entraram para conseguir desenvolver mais o seu estilo pessoal, para ter um acompanhamento personalizado. Mas conseguiram fazer uma transformação fantástica com todo o conteúdo gratuito que já tem disponibilizado aqui no canal. Mas o que é o grande lance de você contratar uma consultora ou o benefício de quando, por exemplo, uma aluna que vem fazer o workshop com a gente? É que você descobre onde você está errando e onde você está acertando na hora das compras. Por quê? Eu posso, gente, disponibilizar o máximo de conteúdo gratuito do mundo. Compartilhar todo o conhecimento que eu tenho aqui. Só que eu nunca vou saber exatamente o que tem aí no seu guarda-roupa. E essa que é a diferença. Então, às vezes, você fica querendo economizar na consultoria, achando, ah, mas eu não quero investir, eu vou pagar, sei lá, R$500, R$800 por uma revitalização de pegar roupa, eu vou pagar R$1.500, R$2.000 por uma consultoria de margem, sendo que eu posso aqui pegar uma dica aqui, uma dica ali e já ir mudando. Ok. Só que no seu guarda-roupa a gente consegue ter e dar dicas direcionadas, personalizadas, né? E que vão conseguir sanar todas as suas dores. Então, é o que te ajuda a economizar muito tempo e muito dinheiro, né? Então, a revitalização de guarda-roupa não é gasto, gente, é investimento. Porque você para de comprar errado, você entende que, ah, ok, tá linda essa tendência, mas só que não valoriza o meu tipo físico. É linda essa tendência, mas só que não tem nada a ver com o meu estilo. Eu não consigo adaptar ou não tem a ver com a mensagem que eu quero transmitir.